Por que a cidade de Sodoma foi destruída? Quais eram os pecados tão graves que eles faziam que levou a essa destruição? Se a gente larga os boatos, o que realmente a Bíblia nos conta sobre o que acontecia? E mais, por que Deus avisa a Abraão que ele vai destruir essa cidade? A história de Lot lá dentro e muito mais, é o que nós vamos aprender hoje. Então, a história que nós conhecemos, ela começa realmente entre Abraão e o seu sobrinho Lot. Os dois tinham muitos rebanhos, mas o que acontecia? Os pastores de Lot, eles utilizavam de campos de outras pessoas, em outras palavras, eles roubavam pasto. Os pastores de Abraão falavam, vocês não podem fazer isso, é contra a vontade do Criador, como vocês fazem algo assim? E então, houve um desentendimento muito grande e Lot decide se afastar do seu tio Abraão. Para onde ele vai? Ele vai para Sodoma. E por que? Porque a Bíblia conta para a gente que Sodoma era um lugar com uma abundância de riqueza natural muito grande. Ou seja, completamente diferente do que nós vemos na região hoje em dia, completamente diferente. E essa abundância que leva a uma riqueza muito grande, no final das contas, é o que começa a fazer as pessoas dessa cidade a pecarem. Na verdade, era uma região que haviam cinco cidades. Interessante que as pessoas sempre falam Sodoma e Gomorra. Mas, na verdade, haviam cinco cidades nessa região que Deus, na Bíblia, fala o quê? Deus fala assim, E as pessoas eram más e pecadoras. Uau! Para esse lugar é que Lot decide ir. Então, a gente sabe, é um lugar muito rico, com pessoas muito más e pecadoras. Quais os pecados, qual a maldade, nós já já vamos aprender. Mas eu falei para você que tinham mais do que somente Sodoma e Gomorra. Existia Sodoma, Gomorra, existia a cidade de Tsoar, existia a cidade de Adma e a cidade chamada de Tsevoim. Essas, na verdade, eram as cinco cidades que haviam nessa região. E o que elas tinham em comum? Que todas as pessoas lá eram extremamente ricas e maldosas. Então, agora eu vou te contar um pouco o que está por trás dos bastidores. A gente sabe que Lot, ele vai para essa cidade. E o que acontece lá? É uma cidade que as leis dizem o seguinte. Nós temos muita riqueza. Está tudo tão bom aqui. Se as pessoas perceberem que somos ricos e que nós ajudamos os outros, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que cada vez vão vir mais pessoas para cá e mais pessoas. E nós vamos ter que dividir a nossa riqueza. Meu Deus, me livre. Como é que a gente vai dividir a nossa riqueza? A gente não quer fazer uma coisa dessa. Então, a lei agora é, é proibido receber visitas. É proibido ajudar o estrangeiro. E já que é proibido ajudar os outros, quer saber de uma coisa? Cada um por si. Eu não vou falar agora em Deus por todos, porque eles não estavam acreditando em Deus. De forma alguma, estavam se afastando. Cada um por si. Ou seja, havia um egoísmo terrível lá. Esse, então, era o primeiro grande pecado. O pecado contrário ao caminho de Abraão, que tentava sempre fazer bondade, distribuir tanto dos seus bens, tanto da sua sabedoria, do seu conhecimento de Deus. A gente vê agora Lot indo para um lugar onde se fazia exatamente o contrário. Esse era o primeiro grande pecado. O segundo era o sistema judiciário. Que, por um lado, era muito severo quando alguém descumpria a lei da ajuda. Havia uma moça contra o Midrash, que certa vez ela ficou com muita pena de uma pessoa pobre que veio. Então, o que ela fez? Ela colocou moedas dentro de um jarro, para todo mundo só pensar que ela deu um pouquinho de água e não tinha problema. Mas ela tinha colocado lá moedas. E o que eles viram? Que aquele pobre, de repente, não estava passando fome. E ele quer ficar lá. O que está acontecendo? Até que alguém descobriu. O que eles fazem? Eles julgam essa moça e fazem ela ter uma morte trágica, realmente muito desagradável. A gente vê também um sistema de justiça completamente louco. Completamente desonesto. Por exemplo, conta o Midrash, que certa vez uma pessoa agrediu a esposa de um amigo, a ponto de que ela, Deus me livre, abortou a criança. Chegaram ao tribunal. O tribunal fala, como você faz uma coisa dessa agora? Você vai ter que pegar essa mulher e você, que agrediu ela, você vai ter que engravidá-la, para devolver ao seu marido, como ela estava antes. Ou seja, tudo ao contrário. E eles faziam, então, completamente o contrário da vontade do Criador. Agora, é importante você entender que a gente tem o texto bíblico e a gente tem a explicação que a Torá oral traz para esses acontecimentos. Ou seja, dá uma luz que, sem isso, a gente não consegue entender bem o texto bíblico. E é isso que eu trouxe até agora para você. Existia mais um pecado. Eu já vou trazer ele daqui a pouquinho. O que eu quero contar para você agora, é que passa algo muito interessante. Então, Deus fala, acabou. Eles não têm mais o mérito de existir. É tanto pecado, é tanta maldade, que eles chegaram a um nível que não tem mais volta. Então, Deus vai destruir essa cidade. Mas ele faz uma coisa curiosa. Ele vai para Abraão e fala, Abraão, eu vou destruir eles. Por quê? Por que ele vai para Abraão? O motivo é que a gente vê aqui uma diferença muito grande entre Abraão e Noar. No vídeo que a gente tem aqui sobre Noé, a gente comenta que Noé, ele constrói a arca e quem vem, ele avisa. Olha, pessoal, as coisas não estão indo bem. Abraão, não. Mesmo para essas pessoas que eram tão maldosas, que pregavam o contrário do que ele fazia, ele buscava trazer elas de volta para o caminho do Criador. Vale a pena você dar uma olhada nos nossos vídeos sobre Noé, para você entender isso melhor e poder comparar com o que a gente está vendo aqui. Muito bem. Então, Deus agora vai botar o decreto na prática. Ele manda anjos para a cidade. Na verdade, ele manda dois anjos. Por que dois? Porque cada anjo pode ter uma missão. Um deles vai salvar Lot e a sua família. O outro vai ser responsável pela destruição de Sodoma, de Gomorra e, teoricamente, como a gente vai ver, as outras cidades também. Bem, chegando lá, Lot percebe que esses visitantes não são normais. E, apesar de Lot ter sido juiz, ou seja, uma dessas pessoas que fazia essas anormalidades no julgamento, ele recebe essas pessoas na sua casa. E aí, passa algo terrível. O que acontece? As pessoas da cidade sabem o que aconteceu. Sabem que Lot está recebendo visitas. O juiz está fazendo o contrário da lei. Como pode uma coisa assim? E o que eles falam? Lot, tira essas pessoas da tua casa. E o que está escrito? Nós queremos conhecê-las. Mas o que significa conhecê-las no texto bíblico? Será que eles querem bater um papo com essas pessoas que eles não conheciam? De forma alguma. Se você olhar desde o Gênesis, passando algumas e alguns capítulos, você vai ver que o termo conhecer uma pessoa tem uma conotação positiva de amá-la, ter relações amando ela. E aqui é ter relações odiando ela, ou seja, estupro. Os homens da cidade de Sodoma falaram para Lot, tira os seus visitantes que nós queremos estuprá-los. Então a gente vê aqui o terceiro grande pecado. A gente vê que eram pessoas que cometiam delitos sexuais das piores formas, maneiras, muitas vezes inimagináveis. Não existia nenhum limite. Nenhum limite. Então eles pedem, e Lot, veja bem, mais uma vez, aquela lógica completamente contrária. Ele fala, pessoal, essas são minhas visitas. Peguem minhas filhas. Ou seja, você está em Sodoma. Você está no lugar que tudo funciona ao contrário. A pessoa fala, olha, as visitas ficam comigo, vocês estuprem minhas filhas. Como alguém fala isso? Mas foi o que Lot fez. E mesmo assim, por ser sobrinho de Abraão, ele vai merecer a salvação. Os anjos falam, Lot, chegou a hora de ir embora. Vai embora, pega sua família, porque não é pelo seu mérito. É o mérito do seu tio que você vai poder sair daqui. O que Lot faz? Ele entende que é verdade. Ele conta para a esposa dele. Ele tem duas filhas em casa que são solteiras, mas ele tem outras casadas. Os seus genros, quando ele fala isso, começam a rir da cara dele. Deus vai destruir. Você está maluco, não tem Deus. De destruição, você está louco, sogro. Deixa disso. Então, eles menosprezam, ficam. Ou seja, a descrença em Deus era tão grande que eles não ouvem essa advertência. E aí, os anjos falam, acabou, não tem mais tempo. Vocês são obrigados a fugir. Lot não queria. Veja bem, a Bíblia fala que ele hesitou e hesitou, porque ele não queria largar a riqueza dele, o status dele e o tipo de vida que ele tinha lá. Mas os anjos falam, olha, se você ficar, você também vai morrer. Então, ele pega a esposa dele, pega as duas filhas e eles saem da cidade com a advertência. Não olhem para trás. Vocês não têm direito de ver o que acontece com essas pessoas tão mais, porque, na verdade, vocês não são muito diferentes. A esposa de Lot não aguenta curiosidade. Ela olha para trás. Significa que ela queria também, de alguma forma, voltar. E, por isso, ela vira uma estátua de sal. A gente vê a cidade totalmente sendo destruída, mas, na verdade, Deus acaba poupando duas cidades pelo pedido que fez Lot. Lot fala, Deus, você me salvou. Então, por favor, deixa eu viver em alguma cidade, pelo menos um pouco parecida com o que eu conhecia, porque eu não tenho mais nível para viver junto com o meu tio. Na verdade, eu tenho muita vergonha. Então, ele vai para a cidade, uma das cinco cidades que eu falei para você, ele vai para a cidade de Tzor, e lá ele vai tentar tocar a vida dele, com outros episódios sobre a vida dele, que a gente também tem um vídeo aqui sobre Lot, que conta com detalhes a história dele. Então, a gente vê que, na verdade, toda essa destruição de Sodoma, Gomorra, e a cidade de Admar, que também foi destruída, é a história de uma humanidade completamente má, uma humanidade egoísta, uma humanidade que não quer ajudar o próximo, que tem uma descrença em Deus profunda, que prega a maldade, que prega a crueldade. É uma coisa impressionante. Então, a gente vê que não é uma ira de Deus, simplesmente, ele fica chateado. Não. A gente vê uma cidade que ela perde o mérito da sua própria existência. Mas veja agora que coisa espetacular. Como e quando Deus destruiu essas cidades? A primeira coisa foi que Deus escolhe o horário do amanhecer. Por quê? Ou seja, quando eu falo amanhecer, antes do sol nascer, na hora que começa a clarear o dia, mas ainda se vê a lua. Por quê? Porque as pessoas de Sodoma, de Gomorra, elas trabalhavam o sol e a lua. Ou seja, eles faziam a idolatria do sol e da lua. Então, Deus não queria que alguém tivesse uma desculpa. Olha, se fosse de noite, Deus não conseguia. Porque estava lá a lua. Então, por isso ele fez de dia. Mas se ele tivesse feito de dia, vai ao contrário. Aqueles que trabalham para o sol e falam, ah, se Deus fosse fazer de dia, não conseguia. Ele só conseguiu porque foi de noite. Porque o nosso Deus é o sol. Então, Deus fez num horário em que o sol, ele já está aparecendo. A lua está visível. E mesmo assim, obviamente, nenhum dos dois salva Sodoma, Gomorra e as cidades da destruição. E Deus escolhe a destruição como? Com enxofre e fogo. Por que esses dois elementos? O fogo, a gente sabe que queima tudo. O enxofre faz com que tudo fique estragado. A ideia aqui é um dos conceitos importantes que passa na Bíblia muitas vezes. É algo que se chama Como uma pessoa se comporta, assim Deus se comporta com ela. Aqui a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando como esse povo. Esses povos se comportaram, assim Deus se comportou com eles. Ou seja, a riqueza deles leva a uma maldade, leva a uma arrogância, leva a descrença, a idolatria. Então, a gente vai destruir isso, mas não somente destruir. Vai ser destruído de uma forma que não pode ser reconstruído, fica estragado. E é o que nós vemos até o dia de hoje. Veja bem, toda essa região onde estão essas cidades, hoje em dia, é parte do que é conhecido o deserto de Judá, na terra de Israel. E o que está na fronteira desses lugares é o mar morto. O mar morto, que, de acordo com a Bíblia, antes não era morto. Muito pelo contrário, não faz sentido, porque se você olhar a topografia da terra de Israel, o mar morto, ele tem que absorver toda a água doce que vai descendo de todo Israel até lá. Então, por que você tem um mar, de repente, lá, cheio de sal, lotado de enxofre? A história bíblica é o que permite a gente conseguir entender por que que nesse lugar você tem essa fonte de água completamente estragada, a ponto de que não existe vida no mar morto. Em Israel, ele é chamado do mar salgado, e a gente traduz de mar morto, porque realmente não tem nenhuma vida lá. Porque tudo que tinha de bênção, na verdade, o ser humano transformou em uma maldição. Então, Deus destrói isso completamente nesse horário, como um grande sinal para a humanidade.